o rodriguinho não tá aí já ainda não vamos jogar mais essa aí nós vamos comer aí para a hora que nós voltar não precisar sair entendeu é isso mesmo você tá com fome também tô com fome nós comemos por aí volta é isso aí vou jogar sim vamos pegar um helicóptero no segundo se nós tivéssemos mais dois caras nós tirávamos em primeiro e deixa eu ver minhas armas se eu tô bem de arma o cara ficou bravo que eu matei na eu matei eu troquei de arma eu matei ele na eu matei ele na na sniper e pior que ele ficou bravo que eu matei dois tiros de um tiro na perna a primeira depois de outra cabeça você vai ver no vídeo que nós colocou aí você chegou ver ou não se eu não viu que estava jogando eu não chego ver marcelo oi o que vai mexer na minha internet que não sei o que é que vai mexer ali vai mexer agora ele vai mexer agora ó oi 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 plunder secure cash by completing contracts looting or eliminate targets alright soldier mark a drop point for your tea Vou aproveitar Que você caiu então E vamos comer Depois a gente volta Então beleza Vamos comer Daqui a pouco a gente volta Falou Ah, eu vou parar um pouquinho Tchau 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 Aos no A.O, a arma está fechada . . . A CIDADE NO BRASIL . 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 Estamos perdendo o controle! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 O que é isso? Enemei em casa! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim F***ing see my friend of the bitch Enemies halfway there! Step it up! Contact! Oh the door starts shooting again Oh what the f*** is that? Enemy personal radar in... F***! Go! Help! F***! F***! Enemy chopper gun are on approach! F***! Enemy UAB overhead! Enemy in the tower! F***! F***ing UAB overhead! Stop! Enemy in precision airstrike! Take cover! Enemy in precision airstrike! Take cover! Enemy in the tower! They're getting hammered! Step it up! Don't move, let's go! Enemy UAV overhead! Enemy personal radar in the air! Enemy personal radar in the air! One оп försöker in the air! UAB overhead! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL U R S G U P W X Y A B C D E F G H I J A L M N O P U R S G U P Vamos para lá Ah, deixa que a gente escolar a porta Vamos lá, vamos lá. barulho é um bom roubar a minha cara não vão dar de conta com esses caras velho eu estou a tirar de uma lição de uma lá pra eles eu não acho que ele vai Pega ai, tenta sair daqui primeiro e ver onde é que a gente vai Vamos ver, pega ai, vê se tem algo aqui Pega ai, tenta sair daqui Pega ai, tenta sair daqui For a table, meet for the chair Where is it hiding? Can you stop the chair? Where? É um... óh É um medical supply aqui Não deu troco Chegou? Vamos embora Uhum Peguei um drone, não sei tirar ele daqui agora É só você apertar os dois botões Os dois botões que você marca e o outro lado direito Os dois juntos L1 e R1 Aperta o direcional pra cima Direcional pra cima do lado Eu queria te entregar ele Beleza Pegou Vambora Você pegou? Não ué Eu vi ele passando aqui Eu derrubei ele O que? Eu derrubei ele O drone? O drone É mas ele é pra você ir atrás dos inimigos sem precisar ir lá Você manda o drone Ó bandido Dá lá o cara ali O cara ali Dois 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 Não Ele está aqui Não Ele está aqui ó Aí Não parei de ver A marquinha deles aqui ó A marquinha deles aqui no... Ali ali Cadê? Cadê? Ali 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 Aí Joguei uma bomba Aonde? Cadê? Ele está na tua frente aí 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 Nessa casa aí de trator aí Tô vendo, tô vendo Segure aí, segure aí, segure aí Peguei 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 Vamo vazar Vamo vazar Vamo vazar que ele vai vinha atrás de nós Vamo vazar Tem um carrinho aí em cima Cadê o carrinho? Ó Vamo vazar Vamo vazar Tem um carrinho aí Está lá onde está indo? Senta não Do lado aí Ah não, está caindo lá embaixo, Adão Não, 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 vamos vazar Está caindo lá embaixo Chega aí Mas tem que ir catar dinheiro Não, não ganha nada Está caindo o outro? Cadê ele? Está vendo? Não Olha ele ali Olha ele aqui Matei Matei Vai lá pegar o dinheiro Está onde? Ali Cadê ele? Cadê ele? Tem gente me atirando Olha ele aqui, segura, segura embaixo Eu acho que eu vou pegar ele Já vi, olha que eu vi ele me matou Peguei Peguei Peguei, você morreu? Morreu Matei, matei, matei Matei o outro também Estou voltando, estou voltando Diego Quem vai pegar ele? Quem é isso que foi? Não tome Não tome Você é bonitinho, foi tirando, né filho? Né? Sente aí Eu te amo Eu te amo Vamos jogar videogame Pegue o outro O cara pegou eu O cara pegou eu lá Matei dois, velho, e o outro terceiro me pegou Tá brincando Vai lá, vai lá, o cara tá lá Ele tá bom Lu, Tami, ele tá bom Ah, você caiu longe? Você caiu longe? Pai, o que você quer Lu? Ué, que mal educação é essa? Tô aqui Marcelo Tô aqui Marcelo Eu tenho movimento Tá ali Caiu aqui Marcelo? Tá aí Tem um cara aí Tem um cara aí nessa casa Tô vendo Eu tenho movimento Tem que levar Luísa pra ele ir dirigir daqui a pouco Não dá nada não, vai lá depois você volta Vai lá depois você volta Olha o dinheiro ali ó Olha o dinheiro ali ó Lá Sniper Sniper Onde? Lá em cima Peguei 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 Achou ele? Peguei, matei já Vou lá pegar o dinheiro então Vai lá Não A causa do dinheiro Você tá falando? Você tá vendo também? O azul lá tá caindo Tô indo Tô na sua cola Já tem gente se matando ali por causa disso Cuidado Olha lá o cara de paraquedas lá doido Olha lá o cara de paraquedas lá doido Vou pegar ele Espera, espera, espera Espera, vai até dar árbitro Espera ele chegar na caixa Vai, acerta ele, acerta ele, acerta ele Eu tô sentindo, eu tô sentindo Peguei Peguei Positivo ID no target de bounties Vambora Pegou, safe Vou atrás do contrato Olha o cara caro 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 Aí Matei, matei, matei 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 não, mas vou matar agora Toma, fui Toma, la... Tem a coleta Espera aí, o cara ali ali Olha o bounder ali, ó Tá lá embaixo, ó Marca amarelo lá, ó 75 mil dólares Eu tô precisando do coleta Então vem aqui venha aqui espera aí espera aí prepara prepara vai vir aqui ó sete milhão sete milhão eu tô... eu vi tá lá 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 olha aí você viu eu... é o Marcel olha lá você e eu olha aí milhão cadê tem alguém tá atirando eu Marcel derrubei derrubei matei já velho tá morto é mesmo? já, pode lá pegar caiu Miguel, não mexe aí, feche aí feche aí aí eu começo ele desceu de helicóptero aqui o viado por isso olha lá 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 chegando, olha lá chegando olha lá chegando Miguel morreu de novo coitado tá aguentando morrer mais tá aguentando morrer mais cadê o cedão? tive que atender um minuto que são aqui cadê o cedão? tô tô aqui o que? o que você quer? vem, vem, vem tope, 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 tope deixa ele cair deixa ele cair deixa ele cair deixa ele cair, deixa ele cair fica perto da rocha perto da rocha pra não dar espaço perto da rocha vem aqui perto da rocha, se ele já pegar vai ter que cair aqui fica aí, perto da rocha não, não, cai pra rocha cai pra rocha aí ó ele não mata nós vem perto da rocha, entendeu? ele não consegue ver nós ele tá lá, tá lá em cima eu vou por trás aqui o Miguelzinho tá subindo o Miguelzinho tá subindo o Miguelito tô subindo fica aí, fica aí se você puder até dar uns tiros aí pra poder chamar a atenção dele entendeu? jogar a bomba dá uns tiros, dá uns tiros dá uns tiros, dá uns tiros só pra ele ver que você tá embaixo eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo o Miguelinho vale aqui ó o que é isso? tá aqui não joga pra mim, não sei toma a teia com as bomba joga pra mim sai lá você joga pra mim desenrole rapaz toma joga tem que, tem que ir até o Ou ele se escondeu no caminhão? O Guilherme tá me atrapalhando Tive que sair daqui Ficou Ali, ali, ali Achou? Estou? É, vou ter que rodear o monte Corre, corre Tá me vendo, Marcel? Eu tô Eu tô Ah, Marcel O Babu O Miguel Azeite chamando você de Babu O Miguel Azeite chamou o Babu Babu, vem aqui jogar a nós Vem jogar a nós, Babu Vem jogar a nós Ah, o cara tá morto aqui, velho Tá, alguém matou ele lá de baixo Vem, ó Na bomba Foi? É, joguei três bombas aqui naquela hora Ah, então por isso, então, pô Cadê o seu? Nós já matamos ele três vezes Agora o mapa jogou ele longe Não vai vir mais aqui, não Vambora Vem cair Mark out, go in in Ok, movin Ok, movin É, eu sei Fica de caixa aqui Ele ainda restou ali Ah! O que? Já ia me pegar eu cara Onde? Matei ele sentadinho ali ó Só tava me botucandinho filho da puta Tá falando sério? Olha lá no canto o bichinho morto Você matou ele? Matei ele tava só botucandinho Olha o cara de caminhão chegando Olha o cara de caminhão chegando Matei ele em cima Matei ele em cima Tem mais um Matei o que tava em cima Cade ele Cade ele Eu matei dois aqui dentro Ah então acabou É isso ai mesmo Matei o cara que desceu Tá morto Acabou, vambora pega o caminho Matei os três aqui dentro Pega o dinheiro Pega o dinheiro aqui Vamos matar que nós matei os três Vai pegar o saco Olha ele já voltou Bora Olha ele já voltou e pegou Deixa ele colocar a cara Veio me salvar aqui dentro Estão voltando Ainda é Canadá, o cara, canadense Deu mina, Betinho, tinha que ter saído Tem que colocar a cara O Miguelzinho tá ok? A pé Tô Tô voltando Tô voltando Pegou o nosso dinheiro Hã? Matei os dois Marcelo Oi Pegou o nosso dinheiro? Matei os dois Tô voltando, tá vendo eu? Vou pegar o caminhão e vou sair vazado Vou pegar o caminhão e vou sair vazado Eu marquei Parei, é eu aqui Muta, muta, muta Eu tenho que ir lá atrás Vai lá, vai lá, vai lá Tá atrás, pula Vai Boa garoto, matamos dois Quatro, matamos quatro caras ali Ó o caminhão chovendo dinheiro Hehehe Grava isso aí pra nós O dinheiro do céu foi bala Grava pra nós Foi bala pra todo lado Ó o de chovendo dinheiro, véi Ó o de dinheiro, ficando pra trás Eu tô com quantos mil? Olha lá, você tá com noventa ali Você tá com trinta e sete Trinta e sete não, pô, três anos e quarenta ali Trinta e sete não Trinta e sete não Olha lá o cara atrás Fica ele Vambora, fica ele Mas eu tô aqui pegando a vaga Mas se eu mato ele e não pego o dinheiro, não vale? Hã? Vazar Vazar daqui Você mata a pessoa e não pega o dinheiro Não vale? Não gato Aqui, 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 aqui Não? Esse carro tá bom ainda ou não? Como? Esse carro tá bom? Deixa eu ver Deixa eu ver se tá bom Acabou Completou Pegamos meio milhão, hein Vai lá galera, daqui a pouco nós voltamos Vai lá galera, daqui a pouco você me chama Beleza, então uns dois minutos só É uma meia hora, sete e meia agora, oito horas Oito horas agora Então falou, valeu Falou Falou Fizinho Que paura Fizinho Fizinho